Abastecimento da Bis, bom, eu andei 152 quilômetros, entraram 3.68 litros, eu estou colocando agora a BR comum, isso dá uma média de 41.3 quilômetros por litro, sendo que, gente, atenção, isso é com o acelerador 100% aberto, 152 quilômetros com o acelerador no ON, 100% aberto, já estou em uma rodovia grande, que a velocidade é 120, então eu vim o tempo inteiro com o acelerador aberto, com certeza, em estradas de terra, em cidade, em consumo vai ser bem melhor.